Sabe o que eu vou fazer? Não. Um palmito assado com atum e legumes. Ixi, hoje... Ixi, tu viu? Eu falei um ixi. Agora você... ixi. Como é que é? Ixi, né? Não. Oxi. 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 Hoje é tudo ou nada. Vamos trabalhar. Vou fazer um palmito assado. Eu faço um, você faz outro. Palmito para o punho fresco. Obviamente, não é em conserve. Nesse palmito, Batiste, manteiga. Essa manteiga vai derreter. Se divagarzinho. Vai. Sal. Pimenta. Pimenta importante, que dá um gostinho bom. Forno. Vai. 180 graus, 50 minutos ou mais. Segundo passo, Batista. É tudo que um chato, em geral, gosta. Legumes. Vai ficar lindo, colorido, fresco. Isso que é vida saudável. Ele bota saudável nisso. Eu vou fazer um xarope com água e açúcar. Ele vai dar um tom adocicado na nossa mistura de legumes. Canela. Limão siciliano. Para dar um pouquinho de acidez. Sal. Vou botar um pouquinho de pimenta também, que ninguém me defere. Não sei se ele gosta de pimenta, mas... Eu quero ela bem apimentada, na verdade. Isso vai ser a única coisa apimentada que vai ter na receita. Mas eu achar que nenhum gosta de pimenta, né? Vamos fazer o aipo. E vamos cozinhar esse aipo dentro desse xarope. E vamos deixar ele confitar devagarzinho. Sem fazer ver demais, até ele ficar cozido e al dente. Segundo passo. Pode cortar a abóbora em cubinha. Vamos cozinhar ela na água com sal. Ok, vamos cozinhar isso na água com sal. Toma cuidado para não deixar passar do ponto. Terceiro passo. Cova e flor. Então, eu estou numa frigidaire de ferro, bem quente, sem óleo, sem nada. E vamos deixar dar uma queimadinha. É bonito isso aqui. Olha como é lindo. É lindo. Muito bem. O aipo está pronto. Eu já vou retirar do xarope. Aham. Ok. Cenoura. Eu vou botar ela no gel por uma razão. Ela vai ficar mais crocante ainda que ela é. Pronto. A abobrinha. Vamos cortar o mais fino que puder. Pepino. Atenção. Vamos retirar a semeja do meio. Meia lua. Pronto. A abobrinha que está aí está pronta já. Eu não vou passar ela na água com gel para não perder o sabor. Vamos deixar ela resfriar assim sozinha. Pronto. A couve-flor que está aqui está queimada já. Isso é bom porque dá um amarguinho que vai precisar. Muito bem. Agora vamos fazer o aspargo. O aspargo eu vou usar só as pontes. Eu vou botar esse aspargo. É rapidinho. Eu quero ela al dente. Só para tirar o cru, tá? Tá. Sal. Pimenta do moinho. Só uma ligeira tostada. Guardando o aspargo. Pronto. Pega a mandolina de novo. Nesse palmito, Batista, eu vou fazer tipo umas trufinhas. Sabe trufas? Blancas? Ah, sei. Vai ficar lindo no plato. Pronto. Cogumel de Paris. Fatiado. Fatiado. Um pouquinho de limão. Sal. E azeite. Pronto, sem manada. E agora, Batista, o último que sobrou. Chou. 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 Beterraba. Molho de beterraba. Vai ralando. Tá bom. Nessa beterraba, Batista, eu vou botar limão. Olha como que fica vermelho. Nesse limão, eu vou botar sal, pimenta do moinho e azeite. Vai. Fazer um molho bastante potente. Uma pessoa que gosta de bife, de carne, gosta de molho. Você não tá convencido, né? Chato. Gostar de molho. Delícia. Vamos ver o palmito? Vamos. Pega lá. Olha que maravilha. Que maravilha. Vamos deixar esfriar um pouquinho. E agora, vamos para o atum? Vamos. Eu vou fazer uns bifinhos agora. Ele vai comer atum, peixe, achando que carne. Sacou? Corta o atum. Tá vendo? Fatias finas. Tipo um carpaccio, assim, sabe? Botar esse aqui em cima do palmito quente. Aí já o calor vai cozinhar ele por baixo, entendeu? Ok. Agora, Batista, que vem na minha arma secreta. Ah, é? Tum! Pior que parece uma arma mesmo. Parece. Olha a arma aí. É. É. Massa rico. É aí que eu vou dar o jet da carne. Minha vinagrete. Pega bem no fundo, dá para pegar o limão e a beterraba. Ah, tá. Aí três ou quatro grãos, não mais que isso de coentro em grão. Hum? Uma cenoura assim, botar no meio. Segundo, o aipo adocicado. O pepino. O aspargo. O cogumelo. Abóbora cozida. Coviflor queimada. Uma delícia. E aí, finalmente, umas ervinhas de flora. Um pouquinho de azeite em cima, só para dar um brilho. Pronto. Foi. O que você achou? Eu achei lindo. Muito cuidado. Estão eh?